Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar esse produto aqui Você sabe o que é isso? Provavelmente sabe né, que vai estar no título do meu vídeo Que pergunta Vocês que me marcaram na loja que tava vendendo isso daqui Se eu não me engano, eu já vi pela internet, mas nunca tinha parado pra analisar né É um facilitador de delineado, deixa eu ver se chama assim mesmo Não Eu comprei na Shopee, ele foi R$32,31, mas na loja que tá anunciando ele, custa mais de R$100 Eu não sei se existe uma marca oficial dele, provavelmente existe né, e tem as cópias Isso daqui deve ser cópia, não sei E tá escrito assim na Shopee Aplicador curva e seguro e preciso, ferramenta premium e tal, umas coisas escritas que não faz sentido algum Daí a loja que tava anunciando ele, não fala nada a respeito, mas eu dei uma pesquisada na internet E ele foi criado pra ajudar as pessoas que não tem firmeza nas mãos ou que tem alguma deficiência a fazer delineado É assim ó, esse daqui é a tampa E a ponta dele, tá vendo? Ela é curvadinha Esse daqui é tipo um silicone E o cabo é bem longo Eu não entendi porque que aqui é achatadinho, ó Eu só vi o vídeo de uma gringa usando ele, não achei outras pessoas usando Até porque eu não sei o nome exato disso aqui né A loja botou como facilitador de delineado Aí você olha na Shopee tá outra coisa O que eu entendi é que você mergulha a pontinha no delineador E aí faz Isso é bom pra quem tem Parkinson né E outras doenças que deixam as mãos trêmulas Será que isso daqui apoia no rosto? Assim? Porque tá achatado, como se fosse pra apoiar, tá vendo? É que a menina que eu vi no YouTube, ela não tava usando desse jeito Ela tava usando normal, tipo, segurando Vamos lá tentar Vou usar com esse delineador aqui Da Kiss New York Ai, será que eu botei demais? Ó Fato aqui Essa superfície aqui, ela é maior do que a de um delineador, né Comum que é só a pontinha Então consegue pegar uma parte bem grande E realmente dá mais firmeza Agora eu só não tô achando que tá deslizando tanto Quanto o delineador em caneta Deixa eu tentar fazer como eu geralmente faço Que eu puxo mesmo, gente Tá meio torto o meu delineado Eu acredito que é porque eu não tenho prática ainda também, né A usar esse daqui Deixa eu ver se consigo fazer a pontinha O da gringa que ela tava usando Vem numa caixinha com manual de instruções Esse daqui não vem Por isso que eu acredito que possa ter uma versão original Vamos tentar agora arrumar Porque ficou bem torto Socorro Tô achando que o problema é o delineador Que tá querendo esfarelar, né não Vamos tentar no outro olho com isso daqui parado Não, acho que não vai dar certo Se eu tentar Pera aí Por que isso daqui tá achatado, gente Não tem que ter algum motivo Ah, faz sentido, né Porque o negócio é um círculo Se eu aproximar muito do rosto O círculo iria impedir, né Eu não entendi o que ele falou Eu achei sim que eu fiz o delineado mais rápido, claro Não ficou retinho, como eu falei pra vocês Porque eu tenho que treinar Óbvio Que é uma coisa totalmente nova E eu passo e tiro o excesso aqui Deixa só realmente na pontinha Vamos ver nesse Ó Agora que eu segurei, né Que é como eu tô acostumada a fazer Não ficou tão torto Tão tremido Quanto esse daqui Aqui no cantinho é bem mais fácil de fazer com ele Eu acho até que quem tem dificuldade normalmente de fazer delineado Digo os iniciantes Vai conseguir fazer mais rápido Aqui eu já tô começando a cagar o negócio Gente, tava bom Tá ficando ruim Que pena Toda vez que a gente vai arrumar um delineado, né Começa a cagar a situação Por quê? Queria saber Gente, dei meu máximo Se eu começar a arrumar demais Vai ficar ruim O que que eu achei? Achei que realmente facilita É mais rápido pra fazer o delineado Apesar de eu ter tido um pouco de dificuldades Eu acho que pra fazer um cantinho mais fininho É difícil Porque a pontinha daqui Ela não é das mais fininhas Ela é fina Mas não é das mais fininhas Então acaba, ó É dessa largura aqui, ó Da pontinha do meu delineado É a pontinha disso daqui Então acaba não ficando aquele traço bem preciso Porém, como é uma ferramenta que eu acredito que tenha sido criada Com o intuito de ajudar ou as pessoas que têm deficiência Ou que têm realmente alguma dificuldade É... no caso de saúde e tudo mais Eu acho super válido Gostei bastante Fica a minha dica aí Que na Shopping tem mais barato Se alguém tiver versão original, sei lá Ou se já tiver usado esse produto Me conta aqui nos comentários Eu achei muito legal Continue me marcando em produtos diferentes Eu compraria, acho válido Realmente Apesar de eu ter a mão mais firme, né Vou dar um jeito de arrumar esse delineado aqui, ó Olha aqui Que eu tremi um pouco, tá vendo? Vamos ver se ele vai terminar aqui na sobrancelha Pera aí, já volto Voltei Voltou, bi... Ah, nem vi pra onde ele foi Voltei, gente Claro que esse delineado não é mais apropriado pro meu olho Ai, ele tá aqui, ó Tá aqui Embaixo do negócio da minha câmera Aqui, aqui Tá aqui embaixo Espanta ele aí Ele tá aqui embaixo Ah, você prendeu ele? Prendi Como assim? Ah, eu cheguei a tampa aqui embaixo Então deixa ele aí Que daqui a pouco Ai, tadinho Não faço não Tadinho de mim Tadinho sim Ah, vou tirar ele É Ali Saiu Bota pra cá Eu sou muito idiota Bom, gente Finalizei aqui Claro que esse tipo de delineado não é mais adequado pro meu olho Ficou bem grosso Quer ver? Vou fazer um risco na minha mão Falar isso Pra ver se eu consigo fazer um traço fininho, né? O que eu acho meio ruim É porque o silicone, às vezes, ele absorve o líquido, né? Ou a pastinha do delineador Ai você tem que ficar pegando toda hora aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar fazer na minha mão Pra ver se eu consigo fazer um fio Então, é o que eu realmente penso Ó, ele não fica aquele traço bem pretinho Certinho, tá vendo? Eu acredito que é por causa desse negócio de silicone Que ele não desliza com tanta facilidade Então você acaba tendo que passar várias vezes assim No mesmo lugar Pra poder ficar o traço pretinho Foi o que aconteceu comigo E conforme você vai passando Querendo ou não, acaba engrossando, né? Eu acho que é por causa do material Lembra que tinha um carimbo delineador Que às vezes ele dava errado Porque ele absorvia o produto? Tinha um bem antigo É a mesma coisa desse daqui O bicho entrou Gente, como é que esse bicho entrou aqui de novo? Cara, ele conseguiu entrar de novo Com a porta fechada Maluca brabo Deve ter entrado pelo canto Vou deixar aqui no box de informações O link do produto Me contem se vocês já conheciam Se vocês já usaram Se vocês conhecem alguém Que usa esse tipo de produto Eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de me marcar nos produtos Que vocês veem por aí Que são esferentões Pra eu testar Um beijo Até o próximo vídeo